Música 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 Continuas, 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 continuas Ahhhh Muito bem, olá Muito bem vindos, agora acabou de me dar um Olá, seja muito bem vindos Não esquece, não pode, não pode Seja muito bem vindos ao bonito programa de hoje Para lá, e a gente tem um belo Potencial Sars Foi um belo o quê? Não é um tapa, é uma festinha É uma carícia Muitas carícias vão acontecer Portanto fiquem por aí, até ao final Temos o quê? Temos tanta coisa Vamos receber a banda Ernei Mosfire Uma estreia autêntica aqui no curto circuito E também em televisão É uma estreia mundial Também o jogo Sebastian Frank Vai passar por cá os criadores do jogo Para nos falarem sobre este jogo que está Em crowdfunding neste momento E que poderá vir a ser um jogo Bem catita, bem giro Já vamos falar sobre isto também Que mais é que vamos saber? Olha, vamos saber também o nosso tema Vamos falar sobre isso Temos um bonito tema hoje Vamos receber a malta de Erasmus É verdade, vai ser uma Erasmus Party Vamos receber Durante todo o programa Espanha, Itália, Áustria E Alemanha E Alemanha E Alemanha, verdade É Alemanha É capaz É Alemanha O que nós queremos saber hoje no nosso tema de hoje Queremos... Espera lá Temos de lançar o tema Desculpa, desculpa Rita Agora vou fazer tipo bola Quando quiseres Olha o tema aqui Tá, 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 tá E agora fazes assim É para... Fazes para mim e eu Espera Ah pá Eita, é muito bom Tens de começar a terminar a estudar Queres fazer outra? Queres fazer outra? Eu vá, estou aqui Estou aqui a dar-lhe Bué, bué, bué Sou bué, basquetebolista Então, uma Incrível E o nosso tema de hoje é Em que outro país Gostavas de estudar? Sim É isso que eu quero saber Se podes escolher um país Pode escolher neste momento qualquer um Do mundo inteiro Onde é que tu gostavas de ir estudar? No estrangeiro No estrangeiro Sim, porque em Portugal já estudamos, não é? Já estudamos Eu também estou fora Eu também estou fora Por acaso estiveste em Valência Em Valência E uma das nossas meninas Que vai passar aqui hoje É de Valência É de Valência Exatamente Exatamente Pois é Lá se falhas em Espanha Quando é que tu ias estudar assim à bruta? Olha, eu adorava ir para a Ásia Que eu não conheço nada da Ásia E gostava de ir para Tóquio Para Tóquio não, para Kioto É mais bonito Não queremos saber, Rita É muito divertido mas não queremos saber E o Japão Sabe porquê? Porque nós temos uma cena muito mais divertida para mostrar Antes disso Verdade Verdade Nós estivemos à procura sobre sítios encantadores para estudar E encontrámos, obviamente o BuzzFeed que faz o seu trabalhinho em casa E ele foi ao que interessa Que é as universidades mais bonitas As 25 melhores universidades Melhores e mais bonitas Acho que fazem tudo uma relação E a melhor parte de tudo isto Cá está a Cape Town aqui Estão a ver? Cidade do Cabo É a África do Sul África do Sul Nós que gostamos destas cenas Eu prometo Eu adoro estudar aqui Olha lá Temos uma universidade portuguesa É verdade Neste top 25 E qual não é? Qual é? Qual é? É a Universidade Queen Está no número 18 Número 18 É verdade Eu estudei lá E aconselho também Algumas parecem um bocadinho Harry Potter Parece um bocadinho Hogwarts Sim Principalmente as dogs Fazer ali uma na Virgínia Columbia British Columbia British Columbia É pronto É Olha cá está a Universidade de Coimbra Que é muito bonita Impacável Por acaso fiz-se E é muito mais bonita Tudo o resto Ao vivo E os alunos E as alunas Depende dos polos As pessoas que constituem a universidade Polo Sim Acho que é a melhor parte da cena Doutor Coimbra Eu tenho aqui uma parte Que é o polo 2 Que é um bocadinho feioco O que é que é o polo 2? É onde está toda a gente de engenharia Básicamente todos os engenheiros São mais rapazes Há uma taxa de rapazes muito maiores Com os senhores de engenharia Só estou a dizer que há o polo 2 É feio em termos arquitetónicos Não é tão antigo como a Universidade de Coimbra Por acaso as universidades mesmo podem ser bonitas Verdade Vimos aqui umas quantas Vocês podem escolher pela universidade Podem escolher porque Eu gostava muito de ir àquele país E viver numa determinada cidade Eu hoje estive a pensar sobre isto Sobre o tema E há algumas questões que se levantam Quando tu pensas ir estudar para fora Que é Eu vou estudar Mas mesmo para estudar Ou vou ali 6 meses a um sítio que é bada fixe? É um meio termo Tens de procurar os dois Se calhar É difícil Eu quando penso assim numa cidade para estudar Pensei O nível de vida Não é? Que não queria estar a gastar muito dinheiro Olha, por acaso que é a minha primeira escolha Já estragou isso tudo Foi? A primeira que me lembrei foi Se é para estudar Paris da França Paris da França Paris da França era a cena Para tu veres Olha, a Biblioteca Nacional de Paris é esta cena Isto é incrível Isto é bem bonita Isto é linda Isto é linda Apetece-me ir para lá? Muito bonita mesmo Também me apetece Olha, mas se eu fosse Mas em Coimbra também há uma muito antiga Que é a Joanina Sim que sou Agora numa das universidades mais bonitas de sempre Exatamente, mais antigas de Portugal Uma cidade em que eu gostava muito de viver durante algum tempo também Madrid Que é mesmo aqui ao lado Olha Mas é uma cidade muito fixe que eu gosto muito E tem o meu sítio favorito no mundo Que é uma tasca Que se chama El Tigre E o que é que se faz no El Tigre? Tu vais até lá Sim Pedes uma bebida e eles vão-te dando comida Mas o que é que acontece? São as tapas, não é? Sim Mas está toda a gente em pé Como podem ver nesta fotografia É minúsculo, está toda a gente em pé Está sempre cheio E os empregados são muito brutos E tu sabes que é o El Tigre quando entras E os teus pés fazem assim no chão Aquilo está tudo cagado Ah, pensei que se chamem El Tigre Não é bem De tigre, de rugir, não é? Talvez esteja por aí Os tigres como é que faz um tigre? Rau rau Ruja? Não, não ruja Faz rau Como é que? Não sei, por acaso também não sei como é que ele faz Estamos a brincar neste momento aquela cena das crianças Mia, olha isto Isto é onde? Isto é a Croácia Isto lá está É um sítio onde eu sabia que não ia estudar De certeza absoluta Croácia é um sítio que não ia dar apostar Olhe por isto É incrível Tem praias brutais É um dos sítios onde eu mais quero ir na minha vida Estava próximo bem bonito Este ano Eu adorava lá É um dos meus planos de vida É mesmo verdade Outro sítio onde eu ia estudar? Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é o quê? E não pensem que é por causa da paisagem Porque tem uma universidade Que é? Que é? Ao pé do Vietnã Exato Vejam lá Universidade Nacional de Laos Cá está Tem uma universidade Eu dei-me o trabalho de... Tipo o campus universitário Sim, é básica Mas tem Só para saber É bonito E tem muitos cursos Poderia dizer aos meus pais Isto há aqui uma universidade Eu vou para lá estudar E tem um nível de vida barato Sim, bem baratinho Aliás Quer dizer Tudo bem que a China está um bocado mais cara agora O que tu escolheste? Eu escolhi Lá está Kyoto Mostra, podem mostrar as fotos da bela cidade de Kyoto Não vai Eu não conheço nada da Ásia Nunca saí da... Nunca fui a Ásia Se bem que deve ser difícil, não é? Porque há aquela coisa... A barreira da língua Mas acho que... Mas isso é uma das cenas fixas Que eu acho que era importante Quando vais estudar para fora É ires aprender outra língua É pá, mas os japoneses é difícil Ia demorar um bocado Sim Bora lá ver a cena de Kyoto então Olha, vamos mostrar as fotos Linda Não é linda? Tem muito de vimento Boa da cores Diz bring all the fun you can Olha Meu Deus Isto é a Universidade de Kyoto? Não, não é a Universidade É Kyoto Isto é um templo budista Mas a Universidade também lá está Só que... É tão bonito Kyoto tem assim vários... Vários tipos muito bonitos E com muita natureza Faz mais títulos do que gostavas de estudar Olha, outra Que parece a mesma mas não é Isto é a mesma Só que outra São as mesmas árvores Lá dá-lhe muito forte nas árvores vermelhas Sabes? É muito bonito Pronto, gostava de estudar lá Não sei como é que... Devem ter tudo, não é? Mas Kyoto está muito virado para o ambiente Sabes? Por causa das árvores vermelhas Não, não Na verdade é muito ambientalista e não sei o que E esta cena é o que? Esta é o que? Esta próxima É isto é que é... Não, isto é que é a Universidade de Kyoto Esta é a Universidade de Kyoto? É verdade Sim Isto parece tipo Oxford Ou Cambridge Eu pus na net Universidade de Kyoto Apareceu misto Se está na net é verdade É verdade E eu estive assim Será mesmo isto? E depois ainda estive a... Sim, vê se ali bem as árvores vermelhas e tudo Não, espera lá A seguinte também gostava de estudar em Florença Cá está, Florença Olha boa É Florença Parece fixe Muito bonito Tem muita cultura E vê-se também ali as árvores vermelhas Em termos culturais É muito bonito E o mar é mais ou menos próximo E tu falas italiano? Não, mas... Mas safava-me É parecido com o espanhol Olha, onde é que eu gostava de... Estás a brincar em Grécia Isto é uma ilha grega Eu sei que não há lá universidade Qual é que? É Mykonos Diz? Mykonos Mykonos, baby Mas eu gostava de estudar em Atenas Mykonos Mykonos É Mykonos Vamos dizer Mykonos É Mykonos Não sei, estou a gostar Não faço ideia É o Y para alguma coisa A Grécia é incrível Que gostava muito de ir à Grécia também Pronto, são duas São três Que a gente sempre...